olá pessoal tudo bem mais um vídeo para o canal gente quero mostrar para vocês eu tentei pegar somente as mocinhas as nossas suculindas que estão com haste floral olha cada uma mais linda do que a outra uma coloração espetacular tem verde clarinho verde mais ou menos verde verde olha isso um tom de marrom vermelho rosa lilás e todo tamanho toda espécie agora as florzinhas são sempre as mesmas é difícil achar uma florzinha diferente mas estão lindas em os vasos cheios gordos olha isso cada uma mais linda que a outra né eu tentei pegar somente as que estavam com haste mas muitas muitas não deu certo não porque elas estão em uma bancadona tem muitas 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 então não dá certo querer pegar só as que tem haste mas e ficou lindo gente eu amei acho que fazia um mês mais ou menos que eu não ia na flora fiz vários vídeos vou tá mostrando para vocês aos poucos tem algumas ai que dá uma dó que que a chuva já fez vou postar também para vocês verem queijo de ação mas olha essa topsy turv lindíssima linda né bem grandona com essa achizinha com essa florzinha assim gela mas tá muito bonito também olha a família da luteia quer ver só olha a haste uma com florzinha outra sem mas um espetáculo vem uma de cada na minha prateleira já estava de bom tamanho olha isso que lindinho gente a flor da luteia e ela tá tão bonita bem grandona toda esparramada no vaso com essa florzinha amarelinha foi um charme né por mais que as flores são todas iguais eu é muito lindinho né olha essa formosura eu tenho essa menina a minha começou a sair florzinha agora ela era um filhotinho bem pequenininho agora começou a desenvolver olha essa que flor maravilhosa eu filmei ela em outro espaço dá para ver melhor eu não tinha essa acho que era novidade lá na flora não tinha visto não sei que tá assim espetacular olha isso gente pessoal só que e dê sem comentário né é muitas quase todas é sem identificação somente suculentas a igreja suculentas a é suculenta então quem souber se quiser colocar no vídeo pode por aí desde algumas aí porque eu tô mostrando uma que foi assim rapidinho eu dei uma passada e tá chovendo com a beleza né quando você fala se não hoje eu vou sair para me esbaldar e olhar suculentas o tempo dá aquela de nada que ela começa a chover e não dá certo né mas espero que vocês tenham gostado do vídeo tem mais outros vídeos que eu fiz ok olha isso espetacular quero que vocês curta comente compartilhe deixa joinha ok olha isso ai meu deus gente as minhas suculentinhas estão tão desnutridas coitadas com essa chuvarada tá demais hein aqui tá fácil fácil para chover nunca vi mas elas estão muito bonitas por mais que elas estão embaixo de uma cobertura mas elas estão bonita e agora tem uma outra parte dessas suculentas aqui que é que tá feio coitadinhas ainda vou mostrar para vocês só no sombrite ok pessoal era isso um beijo a todos boa semana para todos e aí